Essas máscaras tinham que cair. Como pode, né? Quantas mães não são atendidas? Mas como diz aí a imprensa, esses dias, né, a dama do tráfico estava lá em Brasília. Por quê? Por que o ministro consegue entrar numa favela sem um número ali de segurança? Tá vendo como isso reflete? Quando você faz escolhas erradas, como isso reflete na política? Como isso reflete na vida das pessoas? Quando o atual presidente foi eleito, quem foi que comemorou? O crime organizado. Será que é por isso que o ministro dele consegue entrar hoje numa favela sem ter segurança? Será que é por isso que ele hoje abre as portas do ministério para receber, como diz a imprensa, a dama do tráfico? Por que ele não recebe as mamães atípicas que têm filhos que estão aí esperando o atendimento e que está tudo parado? Triste realidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quais? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.